Ae Froze, ex querida Do paredão canavia se solta, ela desce fazendo loucura Do paredão canavia se solta, ela desce fazendo loucura O bundão, ela se solta tremendo a cintura O bundão, ela se solta tremendo a cintura Vai contraindo, utilizando, senta com a buceta na minha pica rebolando Vai contraindo, utilizando, senta com a buceta na minha pica rebolando Se concentra na pica, você pode se acabar Se concentra e quica, você pode se acabar Manda pra elas poder requebrar Do paredão canavia se solta, ela desce fazendo loucura Do paredão canavia se solta, ela desce fazendo loucura O bundão, ela se solta tremendo a cintura O bundão, ela se solta tremendo a cintura Vai contraindo, utilizando, senta com a buceta na minha pica rebolando Vai contraindo, utilizando, senta com a buceta na minha pica rebolando Se concentra na pica, você pode se acabar Se concentra e quica, você pode se acabar Manda pra elas poder requebrar Requebrar, requebrar, requebrar Requebrar, requebrar Ganha em fluxo de rua Dominou os quatro cantos da favela, hein